Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel, e hoje vamos fazer juntas essa roupa para a boneca. Vamos fazer juntas essa roupa para a boneca. Pega teu cafezinho, teu chimarrão, busca um tecido, um cafecito, tire a banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos começar com a Ani, a Tex 295, a Tex 295, e o gancho 175, ok? Agulha 175. E nós vamos fazer 36 correntinhas, 36 cadenitas. 36 correntinhas, 36 cadenitas. Agora, nós vamos virar no quarto ponto, na quarta correntinha, é na quarta cadenita, 1, 2, 3, 4, com uma laçada. E nós vamos fazer dois em cada um, tá? Esse aqui eu vou deixar como tá aqui, ó, já coloquei um aqui, né? Tá? Vamos fazer duas varetas em cada espacito, ok? Dois pontos em cada espacinho, tá? Ó, um, dois, ó, no mesmo espaço. Ok? E vamos fazer até o final da corrente, assim. Até o final da cadena, com duas em cada espacito, ok? Eu fiz a carreira toda, assim, com dois em cada espacinho. Duas varetas juntas. Nós vamos subir três. Um, dois, três. Vira. Colocando junto. E vamos fazer igual, ó. Dois pontos juntos, duas varetas, em ele mesmo espacito. Toda essa carreira, tá? Toda essa carreira aqui, com dois iguales, ok? Iguales simos aqui e aqui, ok? Cheguei aqui, fiz toda essa segunda carreira, com dois pontos. Dois varetas juntas. Toda. Agora, nós vamos fechar, tá? Vamos encerrar. Cuidado pra fechar direitinho, ó. Puxar com ponto baixíssimo. Tá? Ó, mas nós vamos virar. Porque essa aqui, eu fiz o primeiro do lado direito, tá? Esse, em cima, é o lado direito, ó. Então, nós vamos trabalhar só em volta agora, ok? Por isso que nós vamos virar, tá? Vai ficar uma carreira só pro outro lado, ok? Vamos subir uma, duas, três. Ok? Ó. Vou colocar junto, aqui no meio. E aqui, não importa quantos pontos ficaram, tá? Não... Se o teu deu um pouquinho mais, um pouquinho a menos, não tem problema. Não tem nada a ver, ok? Assim que não tem nada a ver quantas varetas quedaram aqui, tá? Vai que quedar bem assim, tá? É repolhuda. Pero, não importa quantas. Tá bom? E aqui nós vamos fazer uma... Ó, aqui eu coloquei os dois juntos, né? Aqui nós vamos fazer uma com um e uma com dois. Tá? Uma com o nono, uma... Um ponto solito, duas varetas juntas. Ok? Vire. Uma solita, duas juntas. Uma sozinha. e duas juntas. E se de vez em quando eu parar de falar e te mostrar alguma coisa, é porque tem muito barulho, tá, gente? Muito mesmo. Vocês não imaginam. Tem horas que fica super difícil, tá? Pra fazer videoaula, ok? Ó, dois, um... Uno do outro lado solito, outro de dois. Assim vamos, tá? Dois, um, dois, um. Toda essa carreira, ok? Chegamos aqui no final. Já tá fechado, né? Já está cerrado aqui. Na primeira volta, depois que cerramos, e assim hicimos um ponto solito, uma vareta, não mais, um ponto, dois pontos juntos, um sozinho, dois pontos, e terminamos com um, tá? Eu quero que ele fique bem repolhudinho, tá? Opa, ó. Puxa um ponto baixíssimo, e ele tá ficando assim, ó. Ok? Nós vamos fazer agora de um em um algumas voltas, tá? De um em um, subindo três correntinhas, subindo três cadernitas. Esse sempre vai junto, ó. Que é pra não ficar aberto, ok? Senão fica um buraco aqui, ó. Vou te falar, ó. Olha bem, tá? Se tu colocar do lado, ele fica assim, ó. Ok? Então, coloca sempre junto. Tá, jóia? E vamos fazer de um em um. Ok? E tu segue confiando em Deus, tá? Vai dar tudo certo. Não desista, tá bom? Confia sempre. Tá? Isso aí vai passar, ok? Tu tá passando uma fase difícil na tua vida, pede pra Deus, tá? Conversa com Deus, ok? E confia, tá? Que vai dar tudo certo, tá bom? E vamos fazer o crochê sempre, tá? Ó. De um em um agora. Eu quero te ver sempre aqui comigo, tá? Se que quero verte sempre aqui comigo, tá? Sigue confiando em Deus, que tudo vai quedar bem, ok? Se algo está passando de malo em tua vida, pide a Deus que cambie isso, tá? Sigue confiando, siga creyendo que para Deus nada é impossível, tá bom? Tá, gente linda? Para Deus nada é impossível, então, vamos confiar, tá? E vamos fazer de um em um, de um no a um, um em cada espacinho, algumas carreiras, tá? Algumas voltas, ok? E vamos trabalhar só assim, então. Tá, jóia? Trabalhando. Nós vamos terminar aqui essa parte, ó, depois que eu fechei, depois que eu cerrei, ok? Que hicimos uma e duas, tá? Ó, duas, uma, a gente fez de um em um, um, dois, três, quatro, cinco carreiras, de um em um, de um no a um, ok? Cinco voltas, de um no a um. Vamos cerrar, e vamos fazer uma correntinha, e nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Uma volta com pontos baixos, não mais, toda a volta. Ok? E aqui ficou um total por todas, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas, tá? Ocho. Com pontos altos ou varetas, tá? Com pontos altos, e sendo que cinco não tem aumento, ok? Então, nós vamos trabalhar isso aqui assim, só com pontos baixos dessa carreira. só com pontos barritos, toda essa volta, ok? Cheguei aqui no final, só pontos baixos, né? Pontos barritos, vamos cerrar, puxar, tá? duas correntinhas, né? Vamos colocar pra dentro. Ó, todas as vezes que tu puxar pra dentro, pega uma agulha mais fina, ó, tá? Essa aqui é um, ok? Eu vou pegar um e meio. Todas as vezes que tu cortar o fio, faz isso, tá? Toda vez que cortar ele, o fio, faz isso, trae para trás o fio, o pedacito, ok? E para que não se deixe perder também, que não se suelte, tá? E ficou assim. Agora com a linha vermelha, com o nilo rojo, vamos começar na cintura, na cinturita, na parte de atrás, que está aberta aqui. Vamos pegar bem no comecinho, bem quando começamos, fazer uma correntinha e um ponto baixo, tá? Ó. Ok? Agora aqui vamos pular um, saltar um, ok? Segurar o fio lá, né? Vou aqui fazer do lado, caladito. E esse, pular, tá? Saltar, dar um brinco de aqui até aqui para cá, ok? aqui colocar do ladinho, aladito, aqui saltar, virei, ok? E vamos fazer toda essa carreira da cintura assim. Terminei toda a carreira, de um em um, eu vou trocar de agulha, ele ganhou um e meio, tá? Mas se tu quiser continuar com o mesmo, tu continua. Fazer uma correntinha, vamos voltar, vamos volver, tá? E de repente, se tu pulou um ou dois, às vezes, não tem problema, depois que a gente vai ver quantos pontos ficaram, tá? E ver na cintura dela, tá bom? Porque, dependendo da linha, dependendo do teu ponto, tá? É de 22, 24, dependendo da linha mais grossa, até uns 26 pontos na cintura. Mas, depende da tua boneca, depende do teu ponto, ó, aqui tá o ponto bem menor, ó, de um em um, de um em um, depende muito de tua muñeca, de teu ponto, do lilo que estás usando, do gancho também, ok? Assim que, há vários fatores que, que às vezes, cambia um pouco a maneira, ou seja, de repente, não servem tua muñeca, às vezes, tua muñeca não é igual a minha, meu ponto não é igual ao teu, o lilo, o gancho, ok? Tá bom, gente linda? Assim que pode ser que minha boneca não seja igual a tu, o meu ponto, a minha linha, a agulha, às vezes, tu tem o ponto mais frouxo, mais apertadinho, às vezes, eu tenho o ponto mais apertadinho, ou mais frouxo que teu, então, depende muito, tá? De muita coisa, ok? A joia, eu tô fazendo aqui de um em um, de uno a uno. Virei, opa, ok? E fizemos a carreira toda, né? E eu fiquei aqui com 23 pontos, 23 pontos barritos. Se o teu deu 24, ou deu, é, 22, aí, tu tem que ver, no caso, mete na tua boneca. Se ficou muito grande, ou se ficou muito pequeno, né? Se ficou muito grande, diminui mais aqui. Se ficou muito pequeno, faz mais pontos juntos, mais pontos do ladinho do outro, que aumente um pouquinho a cintura. Isso aí, é tu que tem que ver com a tua boneca, tá bom? Essa aqui serve certinho na Barbie, tá? Porque esse ponto, essa agulha, ou seja, porque essa linha é mais grossa, tá bom? Vamos seguir fazendo assim, tá? Três correntinhas, nós vamos fazer pontos altos, ok? Vamos a ser varetas, mamás, de una a una. Como eu mudei de agulha, vai ficar um pouquinho mais fininho, né? O ponto menorzinho, mais apertadinho, tá bom? Mas, como eu falei, tu usa o que tu tem, tá? O fio que tu tiver em casa, tu tem que adaptar, tá? Ou seja, se tu tiver uma linha mais fininha, tu coloca um pouquinho mais de pontos. Se tu tiver uma linha mais grossa que essa aqui, quase que não tem assim, né? Pra trabalhar desse jeito, tá bom? Mas, se tu achar que ficou muito largo, diminui os pontos, tá? Aqui não, aqui é... O importante agora, né? No caso, é ficar bem repolhido, não importa quantos pontos tenha, ok? Não tem nada a ver, tá joia? Vamos trabalhar essa carreira toda assim com pontos baixos, ok? Ó, agora eu coloquei um pontinho mais aqui, um pontito, vendo aqui, e ficamos com 24 pontos, 24 varetas, ok? Vamos subir uma correntinha, uma cadenita, virar, e vamos fazer só pontos baixos dessa carreira, tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho assim, tá? Vamos fazer a outra, é... com pontos altos, tá? Assim que vamos acerecer essa com pontos baixos, e quando eu vou ver, hacemos a outra com varetas, ok? Trabalhando. Cheguei aqui no final com pontos baixos, com pontos baixos, agora, um, dois, três, e volta, e vamos, ó, pontos baixos, agora vamos com pontos altos, tá? Com varetas, no máximo, lá frente, ok? Lá direita. Cheguei aqui com pontos altos, vamos fazer uma correntinha, e voltar com pontos baixos. Vou pegar bem aqui no cantinho agora, tá? Nós vamos fazer só com pontos baixos, essa parte, a revés, com pontos baixos. Terminei aqui essa carreira com pontos baixos, a revés. Vamos fazer um, dois, três cadenitas, colocar junto, e nós vamos contar sete pontos. Aqui tem dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos. Se é ter. Aqui, nós vamos colocar dois juntos, ó, e no sétimo, no sétimo, tá? Aqui nós vamos fazer de um em um, de um no a um, ó, um em cada espacinho, ok? E aqui, nós vamos colocar dois juntos, aqui, pra ficar os seis espaços, né? E no sétimo usar, tá? Como a gente fez aqui. Aqui nós fizemos seis pontos, que esse aqui não é aumento. Porém, aqui no sétimo nós fizemos dois pontos, tem seis pontos pra cá, mas tem dois juntos, e nós usamos cinco espaços. Um, dois, três, quatro, cinco espaços. espaços. Então, nós vamos ver um, dois, três, quatro, cinco espaços, no sexto, nós vamos fazer dois juntos. Porque, aqui nós vamos colocar dois, dois varetas, igual aqui, pra ficar igualzinho, tá? Aí, partes, tem partes que a gente tem que fazer isso, tá, gente linda? Às vezes, né? A gente tem que, é, ver bem isso aí, pra ficar bem certinho o trabalho, ok? Pra que der bem certinho o trabalho, tenemos que hacer eso. Así que vamos ver aqui, ó, um, um espacito, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui nós vamos colocar dois juntos, duas varetas juntas, ok? Igual que é aqui. nós vamos utilizar esses cinco espaços, os cinco espacitos, para ser os seis pontos, as seis varetas, ok? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, e la sexta, la pongo junto, ok? E ficou assim. Aí, vamos fazer pontos baixitos para cada hora, sendo um na cadernita, e vamos, agora, sempre poner aqui, um tito, ok? Porque a gente vai ter que aumentar um pouquinho pra cima, né? Então, vamos fazer agora de um em um, de um na uno, hasta aqui. Cheguei no finalzinho, ó, no último, mas eu vou colocar mais um pontinho aqui, eu quero fazer um pouquinho de aumento, tá? Ó, ok? Vou colocar um pontinho bem aqui no final, opa, ó, quando tiver assim, a gente pode pegar uma agulha mais fininha, ok? Puxamos o fio, e fazemos o ponto. Fiz essa carreira de pontos baixos, né? São três com pontos altos, do lado avesso com pontos baixos, fazer uma correntinha, vamos voltar, colocar juntinho, que nós vamos ter que aumentar aí pro busto, né? Então, vou fazer, ó, aqui tem três, né? Essa primeira é um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, aqui, nós vamos olhar aqui, ó, tem esses dois pontos, lembra que a gente fez os dois aumentos aqui e aqui, tá? Então, tem um ponto bem aqui em cima, um espaço bem em cima, nós não vamos utilizar nem ele, nem ele, tá? Vamos soltar, vamos pular, e vamos dar uma laçada e fazer os oito pontos aqui, ó, um, dois, no terceiro, vamos fazer oito avaretas, oito pontos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, oito avaretas, oito pontos. Aqui nós vamos pular, né? Ó, tem um espaço aqui e uma aqui. Nós vamos vir pro terceiro, ó, um, dois, três. porque nós temos que fazer mais oito aqui do lado, ó, aqui tá o ponto, ok? Aquele ponto de dois, de duas varetas, tá? Nós vamos ter que fazer o, esse mesmo espaço aqui, ó, isso mesmo que a gente fez aqui, nós vamos ter que fazer aqui, ok? Então, nós vamos ter que contar, um, dois, contando com esse, são três. Ó, aqui tem um ponto que desceu daqui, dois, três, quatro, agora, fazer a laçada, pular um, dois, e vamos vir aqui, daqueles dois pontos, tá? Do lado daqueles dois pontos, igual nós fizemos aqui. Notem que tá do lado de cá dos dois pontos, do lado de cá dos dois pontos, ok? Vamos fazer os oito aqui. Uno, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito varetas. E agora, vamos terminar aqui, igual aqui. Ó, e aqui nós colocamos um bem juntinho, que nós colocamos aqui. Bem juntinho, vamos colocar nesse aqui também. Pode pegar outra agulha, mais fininha, mais delgadita, e pegar o ponto junto aqui, tá? Às vezes fica meio difícil, né? Ó, ok? Sempre tem uma agulha dessa, porque conforme o buraquinho não entrou, tá? Tem essa aqui, tá bom? E ficou assim. Agora, nós vamos fazer em volta, aqui atrás, pontos baixos, toda a volta. Aqui é o ponto alto, aí aqui tem um ponto baixinho, tu coloca, e um na base, ok? Igual, fazia antes, né? Igual a gente sempre faz, um ponto, no ponto alto, um ponto em lavareta, aqui é um ponto baixinho, que fizemos na volta, e aqui está na base, aqui um ponto alto, e a mesma coisa, tá? Aqui é um ponto baixinho, no ponto baixinho, aqui é outro ponto baixinho, e nós vamos seguir assim, até aqui, ok? Acendo, dessa mesma maneira. Chegamos aqui, fizemos toda a volta, da espalda, de atrás, vou subir uma correntinha, na cadernita, apertar bem, colocar bem no cantinho agora, ó, lembrando que agora vai ter mais um ponto, né? Então, a gente aumentou um pouquinho, tá? Nós vamos fazendo, só assim, ok? Agora, ó, aqui, desde aqui, eu já vou fazer uma laçada, e um ponto alto. Fazer uma correntinha, né? Uma na cadernita, e uma na vareta. Opa, vamos arrumar direitinho aqui, uma na cadernita, uma na vareta, uma na cadernita, e um ponto, tá bom? Uma correntinha, e um ponto. Ó, em cada espacinho, tu faz um ponto, ok? Em cada espacito, haga uma na vareta, tá? E vai ficar bem bonito, ok? Ó, aqui, nesse aqui, ó, que já tá deitado, ó, eu vou fazer duas correntinhas, e vou descer nele, tá? Descer no ponto, ok? Um ponto baixo. Aqui, eu já vou pular uma, ó, saltar uma, e vou vir pra outra. fazer o ponto, né? Ó, vamos pular esse, e vamos fazer duas correntinhas pra subir, uma, duas, pra subir, ok? E já vamos fazer o ponto, tá? E vamos fazer a mesma coisa, uma correntinha, e um ponto. Uma correntinha, e um ponto, até chegar aqui, ok? Vai ficar igualzinho, ó. Ok? E nós vamos dar toda a volta, agora, novamente, tá? Fazer uma correntinha, e agora, só seguir o ponto. Ok? De uno a uno, toda a volta. Seguindo o ponto, até fazer toda a volta aqui nas costas. Chegamos aqui, vendo todas as costas. Fazer uma correntinha, seguir. E agora, nós vamos fazer só pontos baixos dessa carreira, tá? Solo pontos baixos, vamos subir, seguindo. Ok? Ó, aqui, tá? Aqui nós vamos fazer de um em um, de uno a uno. Ok? E vamos fazer toda essa volta, ó, descendo aqui, ok? Aqui nós vamos pegar aqui, nesse ponto, no primeirinho, tá? Ó. E vamos deixar o do meio, e vamos direto no outro também. Naquele que a gente desceu, tá? Descemos aqui, e naquele que a gente subiu aqui, ok? Tá? Aqui a gente faz o ponto. No ponto, aqui de um em um, de uno a uno, e vamos seguir toda a volta. Ok? Ó. Até aqui. Cheguei aqui no final, toda com pontos baixos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Nós estamos aqui atrás. Vamos fazer uns pontos aqui, tá? Dois, três. Vamos descer um, dois. Pra formar os quatro, tá bom? Ó. Ficaram quatro pontos aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui fazemos quatro. E agora, vamos fazer pontos baixos toda a volta. Pontos baixos toda a volta. Ok? De uno a uno. Ó. Vamos fazer toda a volta com pontos baixinhos. Aqui, na parte de trás, vamos fazer quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Igual fizemos aqui. Ok? Aqui pra fazer os pontos, igual esse aqui, nós vamos subir. Vamos fazer esse. Vamos subir. Um, dois. Dois pontos. fazer o ponto junto. O outro. O outro. Ficamos com quatro pontos. Quatro. E quatro. Ok? Agora, nós vamos fazer essa carreira toda com pontos baixos outra vez, mas pegando daqui. Pontos barritos. Vai ser toda essa volta até aqui. Ok? Pontos barritos na massa. Vamos descer que nós vamos colocar dois botões. Ok? Um nós vamos colocar aqui, ó. Um botão. Ok? Vamos descer com pontos baixos. Com pontos baixitos. Esse botão nós vamos colocar aqui, tá? E o outro nós vamos colocar aqui, nós vamos fazer uma casa. Tá bom? Para poner ele no outro botão. Pôr no na caça aqui, rapidito. A bateria já se me escapa. Vou fazer um, dois, três, quatro. E vamos seguir. Com ponto baixito. E a cadenita é para o outro botão. Assim que vamos poner dois botões aqui e aqui. Ok? Ok? Nós vamos a Camila Mil, a Tex 145. Latex 145. Vendo aqui atrás, começando. Tá? Bem aqui atrás. Eu tô com a agulha 125. Ok? Vamos fazer um, dois. Eu vou colocar no mesmo. É no mesmo ponto. Ok? Esse segura aqui. Passa para o próximo. Passa para o outro. Fazer um, dois cadenitas. E pôr no mesmo. Depois aqui tem que cortar. Ok? Tem que cortar na tijera. Passa para o outro. Uno, dois. Tá? Vai para a próxima. Uma, duas correntinhas. E nós vamos fazer essa volta toda assim. Tá? Hacemos la vuelta toda dessa maneira. Ok? Toda la vuelta. Tá? Ficamos aqui no finalzinho. Passar para o próximo. Ó, o último. Fazer os dois. Voltar no mesmo. Tá? E ficou todo assim. Ok? Aqui vamos puxar. Fiozinho para trás. Cortar. E colocar para dentro. Ó, lembra que a gente colocou para dentro o outro, né? Ok? Aqui para pegar com o mesmo, que essa agulha já é fininha. Né? Carinha é fininha. Agulha é fininha. Tá? Opa. E tá assim. Ok? Daqui a pouco tá pronto o nosso vestido. Ó. Como que ficou. Agora vamos fazer uma beiradinha aqui. Com a mesma agulha. 1,25. Deixa eu vir bem aqui atrás. Ó. Aqui assim. E nós vamos fazer a mesma coisa. Tá bom? Ó. 2. E vamos voltar no mesmo espacinho. Ok? Passa para o próximo. Segurando o pontinho. 1,2 cadenetas e vuelve em o mesmo espacito. Tá? Opa. Com o ponto. 2 cadenetas. Em o mesmo espacito. Nós vamos fazer toda essa carreira igual nós fizemos a parte de baixo. Tá? Ó. Ó. O branco não é muito bom de ver, né? Mas tu sabe o que eu estou fazendo. Fiz um ponto. Aqui no vermelho aparece bem. No rojo. Se vê bem o branco. Então, assim que puse um ponto. 2 cadenetas. E o ponto em o mesmo espacito. Passa para o outro espacito. Põe o ponto solito. 2 cadenetas. E vuelve em o mesmo. Ok? Nós vamos fazer toda essa carreira assim. Tá? Igualita e cima e baixo. Ok? Como e cima e baixo. Vamos fazer aqui. Cheguei aqui na outra ponta, né? Ó. Essa aqui é a parte que vai o botão, né? O botão. Ok? Eu vou fazer mais um pontinho aqui. E vamos terminar. Ok? Ó. E aqui, eu fiz até aqui, porque ele vai em cima, ó. Tá? Do botão. Ok? E ficou assim. Vamos fazer os meiões agora? Dos calcetines de la tica. Rapidito. Agora, nós vamos usar a cléia 5. Latex 1,96,7. Ok? Latex 1,96,7. E nós vamos fazer 15 correntinhas. 15 cadenitas. Quando eu gancho 1,25. Ok? Mas, tu pode usar a linha que tu tiver. Tá? Vamos começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze correntinhas. Agora, tu tem que virar aqui, ó. No primeiro ponto. Na primeira cadenita. Mas, tu mede na perna da Barbie. Ok? É na perna. Veja. Tá? Pra ver se vai servir. Tá bom? Se precisar, tu coloca um ponto a mais, um ponto a menos. Tá bom? Se ficar muito apertado, se ficar muito frouxo, tá? Tu pode diminuir. Ok? Agora, nós vamos subir. Um, dois, três. Pode ser bem apertadinho. Tá? Vamos colocar o outro aqui junto. Vamos fazer de um em um, de uno a uno, em cada espacito na vareta. Ok? Cada espacinho, um ponto. Tá? Fazer toda a volta. Essa argolinha. Tá bom? Cheguei aqui no final, tem quinze pontos. Então, tu conta cada carreira, tem que ter quinze pontos. Ok? Cada voelho tá quinze pontos. Então, agora nós vamos pegar o branco. Ele color branco. Vamos fazer a mesma coisa que a gente faz pra começar. Tá? Ó. Assim. Aqui tu vai ter que ter cuidado pra enrolar os fios. Não é difícil, tá? Só, de vez em quando, dá uma voltinha aqui. Tá? Eu não vou ligar. Pegando aqui, aonde nós começamos. Ok? O fio vermelho tá aqui. Ele rojo. Nós vamos pegar o fio branco. Tá? Vamos puxar. Isso aqui é coisa que eu tô fazendo na minha cabeça, tá, gente? Eu não sei. Eu nunca vi. Tá? Então, vocês me deem um desconto aí. Vamos trabalhar. Tá? Vai ficar bem legal. Tá bom? Ó. Agora, sobe um, dois, três. Vamos colocar aqui no mesmo. Só colocar o fiozinho pra cá. Tá? Ó. E o fio vermelho tem que ficar sempre pra dentro. Tá? O outro hilo, o rojo ou o blanco, dependendo da volta, tem que ficar sempre pra trás. Ok? E esticarlo bem. Tá? Aqui nós vamos fazer a volta com o branco. De um em um. De um em um. De um a um. E conta tem que ter os 15 pontos. Tá bom? Então, vamos fazer com o fio branco toda a volta. Cuidando pra esse aqui sempre ficar assim. Ok? Não pegar aqui. Tá bom? Trabalhando. Eu fiz a volta com o branco e contamos. Tem 15 pontos. Às vezes, eu vou dar uma viradinha aqui pra não enrolar os fios. Agora, esse que vai ficar aqui, tá? O branco. Vou pegar aqui. E novamente, aonde começamos. Ó. Ok? Agora, puxa o fio vermelho, o lelo rojo. E estira um pouquinho o branco. Tá? Vamos fazer aqui. Um, dois, três. E trabalhar com o rojo. Tá? Trabalhar com o fio vermelho agora. Toda a volta, 15 pontos. Tá? 15 varetas. Toda a volta, sempre cuidando para que esse se quede para cá. Ok? Ó. Tá? Trabalhando. E chegamos aqui com 15 pontos. 15 varetas. Ok? Outra vez, com o lelo aqui. E aqui, para cerrar. Pero, lo hacemos con el blanco. Tá? A gente faz con o branco. Ok? Outra vez, estira bem aqui, lá. Em volta. Ok? E vamos trabalhar um pouco assim. Tá? Dessa mesma maneira. Cuidando para o fio não ficar. Não pegar aqui. E sempre ficar para trás. Para que não pegue o fio junto. Para que não segure os dois filhos juntos. Ok? Sempre cuida esse. Tá bom? Ele do outro lado. Tá? Vamos trabalhar assim, então. Algumas varetas. E eu fiz. Uno. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Siete. Oito. Nove. Nove. Cor vermelha. Né? Então, nós temos dois. Quatro. Seis. Oito brancos. Né? Nove. Rojos. Nós vamos fechar aqui. Eu já vou pegar com o outro também. Mas eu vou fechar essa linha aqui. Ó. Como a gente estava fazendo. Eu vou pegar o branco. Tá? Ok? Eu vou cortar o fio vermelho. Tá bom? Vou cortar ele rojo. Vou cortar um pouquinho maior. Pra pegar ele por dentro aqui. E fazer um acabamento. Ó. Deixar esse aqui. Segurando o branco. Eu vou pegar um fio. Uma agulha mais fininha. Um gantijo mais delgadito. Para ser um cierre aqui. Ok? Ó. Fechando. Só pra ele não soltar. Tá? Se tu tem que fazer isso aqui. E o bom é tu fazer na hora que termina esse nove, né? Opa. Na hora que tu terminar a carreira nove. Na hora que termine a carreira novena. Haga isso. Ok? Para serrar bem. Tá? E te vai quedar de maravilha. Maravilha. Ok? E eu estou feliz contigo aqui. Tá? Estou muito contenta. Que vocês aqui comigo. Tá? Eu estou muito feliz. Muito contenta. Tá bom? Feliz com as amigas do Peru. Do México. Da Espanha. Da Venezuela. Do Equador. Do Paraguai. Do Chile. Da Argentina. Do Uruguai. Tantos países da Rússia. Minhas amigas de Rússia. Ok? E... De Estados Unidos. Tá? Muitas amigas aqui comigo. Muitas. As brasileiras também, né? Vocês do Brasil. Nossa, eu estou muito contente com vocês. Com cada uma. Tá bom? Ó. E aqui ficou assim. Ok? Bom, a meia sempre tem, né? Quase sempre tem uma marquinha atrás. Isso não tem problema. Tá, joia? Então, agora o vermelho já não vou usar. O lilo rojo já não usamos. Vamos fazer uma cadenita. E de um a um, vamos fazer a volta com pontos baixos, tá? De um em um, vamos fazer a volta com pontos baixinhos aqui. Tá bom? E tu te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações dos novos vídeos. Suscriba-se no canal, ativa o timbre, a sininho, a campanita. Dime se tu está gostando, tá? Curte. Não te esquece de curtir, tá bom? É tão importante pra mim isso. Tu não imagina, tá? Eu fico muito feliz, ok? Tu curtindo, eu sei que tu está gostando, né? Deixa teu comentário. Deixa teu comentário para mim, ok? Eu vou ficar muito, muito contenta. Ok? Aqui, sei lá, vou ele tá. Com pontos baixos. E aqui não precisa nem marcar, né? Porque a gente já sabe onde terminamos. Então, aqui nós vamos continuar, ó. Vamos seguir. Com pontos baixos. Seguindo nomás, tá? Hacendo outra volta. Tá bom? Eu já te falei que tu é importante? Já falei hoje pra ti isso. Se eu não te falei, tô te falando, tá? Tu é muito importante pra Deus. Tu é muito importante pra mim, tá? Eres muito importante. Se não te havia dito hoje, dia. Eres muito importante pra mim, pra Deus, ok? Tu eres muito importante, tá? Vos sois muito importante pra Deus e pra mim. Que bom? Jesus te ama. E eu também te amo, tá? Quero ver-te sempre feliz e contenta aqui comigo, ok? Ó, nós chegamos aqui. Dá pra ver bem, né? Nós vamos pegar isso aqui do lado. E agora nós vamos saltar um, ó. Pular um, tá? O outro vamos fazer do lado, aladito. E esses vão saltar. Vamos saltar, ok? Um do ladinho, aladito. Aladito. E o outro saltando. Opa! Que pra ir fechando aqui, né? Tá bom? Que é pra ir cerrando essa parte. Vamos despacito. Esse aqui saltamos, esse aqui hacemos aladito. E tu vai fazendo como tu quiser. Se tu achar que tá muito apertado na tua boneca, na perna dela, tu faz mais pontos. Se tu achar que tá muito frouxo, tu faz menos pontos, ok? Ó, tá ficando assim, ok? Fechando aqui na ponta. Nós vamos seguir. A mesma coisa, tá? Esse aqui a gente pulou. Vamos saltar esse. Até fechar bem, tá? Aí, tu vê o tanto que tu achar que ficou bom já no pé da tua boneca, ok? Um faz do lado. E o outro salta. Só pra afinar bem aqui a pontinha. Opa! Tá? Ó, cuida pra não pegar do outro lado. Ok. Aqui do ladinho. É só ter paciência, tá? Essas coisinhas assim, tem que ter paciência. Isso aqui, nossa, eu quebrei a cabeça, né? Fazendo, tentando fazer. De um jeito que não precisasse nem cortar o fio. Tá bom? Então, eu fui fazendo e ficou assim, tá? Ó. Aqui, eu já vou... Já vamos terminar. Tá? E eu vou pegar o outro fiozinho aqui pro dentro. Ó. Pro dentro que eu digo é aqui, tá bom? Vou puxar o fiozinho. Tá? E ficou assim. Eu não diminui nada, tá? Quinze varetas aqui. Quinze, quinze, quinze. Hasta aqui, quinze. Tá bom? Quinze, hasta aqui. Aqui que a gente diminuiu. Tá? Ó. Ficou igual a ponto de lápis. Tá jóia? Agora vamos cortar. Né? Dá mais um pontinho. Fica dois aqui e cortar. Cortar um pouquinho maior. Ó. Daí, a gente vai puxando pra dentro. Tá bom? Coloca a agulha por aqui. E vai puxando aí, conforme tu vê que acha que deu pra puxar, tá? Eu puxo pra cá de novo, pra fora, né? E depois, eu vou ajeitando, tá? Ó. Eu, às vezes, sou meio... Vou inventando as coisas aqui, né? Minha maneira, tá? Mas, se tu tem uma maneira melhor de fazer, usa. Faz da tua maneira. Eu gosto sempre de te deixar à vontade. Eu fico feliz, assim, quando tu me fala, Raquel, eu fiz, por exemplo, um vestido com a saia de um, a blusa de outro. Nossa, eu fico muito contente, tá? E as amigas iniciantes. Às vezes, esse trabalho não é pra iniciante. Mas, também, tem aquelas, né? Que mete a cara e vão fazendo. Eu fico muito feliz com isso. Essa semana mesmo, uma amiga falou que ela é iniciante, tá? E que ela mete a cara e vai fazendo o trabalho, tá bom? E consegue fazer, tá? Então, eu vou deixar assim, eu vou cortar. Cortar bem aqui, assim, pra não... Ó. Cuidado pra não cortar o trabalho, né? E tá ficando assim, ok? Agora, com o branco, mesmo, quando ele é branco, vamos fazer o mesmo que hicimos no vestido, tá bom? Então, a mesma coisa que a gente fez no vestido. Os mesmos pontos, ou seja, do mesmo jeito, ó. Um, dois, dois. Coloca o ponto, novamente, ponto baixo, ponto bajito e duas cadenitas. Ponto bajito e no outro, duas cadenitas. Ok? E como eu disse, a vezes, esse que eu estou fazendo, não é para uma principiante, para uma amiga que está começando o tecido. Mas algumas, elas gostam de fazer. E isso me encanta, porque... Ela não sabe, mas quer fazer, quer aprender, ok? E assim vamos, tá? E se a ti te gosta também... Ah... Hacer o vestido, por exemplo, de... Com a falda de uma... De uma maneira... A bolsera... E a blusa de outra, ok? De outro vídeo. Isso é muito lindo, porque... Semar que tu tens ideias para fazer, ok? A pesar de... A pesar de, a vezes, estar passando alguma dificuldade, alguma coisa... Pero... Tens ganas, ok? Tens ideias e isso é muito lindo, tá? Quero verte sempre assim, animada, trabalhando, feliz... Ok? Aunque de repente esteja passando alguma coisa feia, pero vai passar, tá? Te digo, ok? Que vai dar tudo certo, tá? Cuida-te muito, sempre, ok? E aqui assim, não mais. Tá? Olha, de uma a uma. Como fizemos na... Em vestido, tá? Como a gente fez no vestido, ok? Nós fizemos aqui, tá? Aqui, a gente pega pela parte de trás, ok? Ó, por la parte de atrás. Buscar o hilo. E cerrar o trabalho, ok? Com duas cadenitas. E cerrar. E quedou assim, ok? Aqui, o sacamos para dentro. Vamos fazer o gorro? O gorrito. O gorro de la mamãe, a verita, a Pascuera. Agora nós vamos usar os dois tiros novamente, tá? Com a mesma agulha. O mesmo hilo. Vamos fazer uma, duas, né? Duas cadenitas. Três, quatro, cinco, seis, siete, ocho, nove e diez cadenitas. Ok? Dez correntinhas. Dez correntinhas. Vamos fechar. Eu comecei com o branco. Cerrando. E nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Lo mismo que hicimos antes. Ok? Ó, vamos colocar junto. E nós vamos trabalhar só em volta. Da mesma maneira, trocando os fios. Ok? Cambiando os colores iguales. Hicimos. Recién. E a ser de uno a uno. Ok? Igualito, pero com menos cadenitas nomás. Com menos pontos. Ok? Nós vamos trabalhar algumas carreiras, assim, com esse aqui, com menos pontos, tá? Igual nós fizemos aqui. Então, nós vamos trabalhar um pouco algumas voltas, assim, ok? Tu faz o comprimento que tu quiser, lo largo que quieras, ok? Agora, vamos empezar los aumentos, ok? Igual antes. Vamos seguir haciendo. Aqui sempre. Tirando bien. Vamos aumentar, assim, um, dois, três. Nós vamos começar fazendo um. E no outro, dois. Dois juntos. Então, tem... Aqui já tem dois. Já deixei aqui. Ele não é aumento, mas como tá os dois juntos, eu fiz um sozinho e dois juntos, tá? Aqui já tem dois juntos, tá? Uno solito. Aqui já tem dois juntos, tá? E os dois juntos. Dois juntos. Um solo e dois juntos. Tá? Um sozinho e dois juntos. A mesma coisa. Um sozinho. Uno. E dois juntos. Um sozinho. Um sozinho, um solito, ok? Nós vamos aumentar só no vermelho, ok? Vamos fazer os aumentos no color rojo nomás, ok? Aqui para trás. Ok? Assim que vamos cerrando, pero já, com o blanco sempre. Ou seja, do lilo rojo, se passa para o blanco. Do blanco, se passa para o rojo. Aqui nós vamos fazer de um em um. Mas aqui a gente sempre faz dois juntos, tá? E agora de uno a uno. Aí nós vamos fazer na outra carreira a mesma coisa, tá? Na carreira vermelha, tá? Nós vamos aumentar do mesmo jeito, ok? Assim que na volta, que vamos fazer com o hilo rojo? O colo rojo, vamos fazer o mesmo, aumentando de esta maneira, tá bom? Cuidando para não pegar o lado lá, né? Cuidando sempre para não cerrar esta parte, ok? Assim que com o blanco, hacemos, sim, aumento, lá, volta. Até tu pegar bem, né? Ok? Esse aqui eu fiquei horas e horas e horas treinando, tá bom, gente? Até que eu achei assim melhor, tá? Ó, vamos cerrar com o anel rojo, ok? O blanco para cá. O rojo. Agora vamos subir três. E vamos fazer um sozinho. E uno e dois. Um sozinho e dois. Aqui um sozinho. E aqui os dois. Dois juntos. Um sozinho e dois juntos. E aqui ficou meio, deixa eu ver um pouquinho. Tô parecendo o branco lá, né? Ó. Opa. Agora sim, ok? Um sozinho e dois juntos. Um no solito. E dois juntos. E aí, nós vamos fazer só nas carreiras de vermelho. Vamos fazer uns aumentos. Vamos fazendo até a gente achar que dá, né? A gente vê que dá, né? Na cabeça da boneca. Tá bom? Tá bom? Ok. Aí vocês vão me acompanhando. Aí eu vou dizendo pra vocês, né? Nossa, essa minha cadeia aqui faz barulho, gente. É uma cadeira dessas giratórias, né? E eu me mexo aqui, ela estraua. Tá bom? Ó. Assim que fizemos dois. Um. Tá? Dois. E nós vamos fazer algumas voltas assim, só aumentando no vermelho. Tá bom? Aumentando, acendo isso, en el rojo nomas. Aqui, tirando o pano branco e rojo para trás. Sempre para dentro a outra linha, tá? Aqui tu não vai usar, tu deixa sempre pra dentro. Ok? E sempre fechando com a linha da outra cor. Aqui só de um em um. De um a um. Então, não. E nós vamos trabalhar assim, então. Tá? Com o branco. Por enquanto. Opa. O branco, por enquanto, não tem aumento nele. Tá? Então, vamos trabalhar só assim. O branco não tem aumento nele. Só o vermelho. Ok? Bom. E aqui nós já temos 36 pontos. E eu não vou querer muito mais, não. Tá? Vou querer colocar uns quatro a mais. Ok? Fizemos aumento em um. Um, dois, três, quatro. Uno, dois, três, quatro. Carreiras com aumentos. Ele é de branco, nós fomos aumentos. Tá? Agora, eu vou aumentar pouquinho. Então, a gente sempre, lembrando, sempre vamos vir com outro fio. Tá? Ó. Ok? Aqui puxamos bem. Vamos fazer... Esse aqui não é aumento. Lembre, né? Tá? Nós vamos trabalhar... Vamos fazer uns quatro aumentos. Eu quero uns 40 pontos. 40, 42, tá? Não precisa mais. Se a tua boneca for aquela que tem a cabeça um pouquinho maior, aí sim, tu faz mais. Tá bom? Ok? Vou fazer um aumento aqui. Ó. Então, eu fiz sozinho, no caso. Um, dois, três, quatro, cinco. E um aumento. Tá? Vou fazer mais ou menos isso. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E é no sexto. Hacemos ele. Ponto. Opa. Um fiozinho, né? Um pelinho. O ponto e o aumento. Ok? O aumento, no caso, é só esse. Tá? E vamos terminar assim. Toda a volta. Ok? E ficamos com um total de 41 pontos. 41 navaretas. Ok? Aí, nós vamos trabalhar um pouquinho assim mais. Tá? Ó. Sempre... Com outro fio. Ok? Sem aumento agora. Tá joia? Vamos trabalhar um pouquinho, então. Só assim. Só assim. Ok? Aí, eu fiz essa carreira aqui sem nenhum aumento, tá? Essa, enrojou no tubo, nada de aumento. E aqui, tu pode ir contando direitinho, né? Olhando, tá? Que a gente teve os aumentos em quatro. Ok? Vamos serrar. Vamos serrar. Eu vou já cortar o fio vermelho, tá? Porque nós não vamos usar ele agora. Não vamos usar. Tá bom? Então, se ele corta um pouquinho maior, porque a gente vai ter que dar uma amarradinha nele aqui, né? Porque ele tá solto. Tá bom? Tu não pode deixar ele solto, senão... Ele... 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 É... Sai pra fora, né? Aí, estraga todo o trabalho. Tá? Ó. Ok? Puxa aqui. Vem pra dentro. Tá? Sempre fazendo isso, ok? Nós vamos trabalhar com o branco, tá? Essa carreira pra fora. E vamos fazer as outras... O que a gente fizer, vamos fazer ao contrário. Tá bom? Ó. Normal. Eu ia começar agora, mas não. Vamos fazer essa aqui. Do lado direito. Deu um em um. Tá? Trabalhar só o branco agora. Ok? Fiz toda a carreira branca. O branco. Vamos serrar. Vamos subir três. E agora, nós vamos trabalhar ao contrário. Ao revés. Ok? Vamos fazer... Um nas duas. Criou. Vamos trabalhar um pouquinho assim. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho do lado avesso. Tá bom? Ao contrário agora. Tá? Agora, é daqui pra cá. Ok? E aqui, eu fiz três. Fiz uma carreira pra cá. Do lado direito. E duas. Uma, duas. Ao revés. Ok? Do lado avesso. Agora, nós só vamos terminar com um ponto baixíssimo. Quando ele ponta o deslizante, não é mais. Ok? Ó. Sem correntinha. Vamos fazer de um em um. Um pouquinho solto. Um pouquinho solto. Toda a volta. Ok? Cheguei aqui no final. Terminando só com um ponto baixíssimo. Quando ele ponta o deslizante. Agora, pegando pelo outro lado. Por trás, ó. Ok? Opa. Pegar lá por trás. Puxar o fio. E terminar. Ok? E guardar o fio pra trás. E ficou assim. Agora, nós vamos colar. Ó. Podemos ou colar ou costurar com agulha. Ok? Opa. Ó. Vou costurar com agulha. Um pompom. Como tu quiser. Pode usar cola. De silicone. Ou agulha. Ok? E os enfeites são a teu gosto. Tá? 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 O cinto, tu pode fazer de crochê. Tá? Pode usar ser lo terrido nomás, el cinturón. Ok? Si no tienes uno assim de cuerito. Pero es muy fácil de hacer ese de cuerito. Ok? Bom, gente, lindo. Ficou assim. E pra colocar aqui, ó. Eu fiz com umas bolinhas, né? Aqui a mesma coisa. Aí, eu fiz uma correntinha de crochê. Coloquei uma bolinha. Passei, né? Pra onde eu queria. Vamos dizer assim. Com agulha de crochê. Tá? Puxei. E coloquei a outra bolinha. E amarei na ponta. Hice um nudo, um nozinho. Para que a pelotinha não se salga. Ok? E coloquei aqui, na roupa dela. Em o vestido. Com blanqueta. Aqui minha etiqueta. Minha etiqueta. Aqui, o formato do pé se forma normalmente. Tá? O formato do pezinho se forma naturalmente aqui. Tá? De forma natural. Ok? Así que aqui está. Se te gostou, dime. Suscríbete no canal. Ative o timbre, a campanita, a sineta. No teu vídeo, escreve vídeos novos todas as semanas. Tá? Não te esquece. Vídeos novos todas as semanas. E vai lá na minha página no Facebook, Pinterest, Instagram, Raquel Gaúcha Crochê, em qualquer uma delas. Me segue lá, tá bom? Eu te espero. Muito obrigada pela tua companhia. Muchas gracias. Deus te bendiga. Deus te abençoe. Hasta pronto. Até a próxima. Tchau!